Com o objetivo de aprimorar o debate de questões inerentes à arquivologia no cenário atual e vislumbrar a inovação científica a partir de demandas e entornos sociais, o 8º Seminário de Saberes Arquivísticos apresentou como temática central a arquivologia, suas convergências e perspectivas. Nós pensamos em trabalhar este ano a arquivologia não meramente técnica, mas nós tivemos momentos de minicursos com técnicas, práticas da arquivologia, mas trabalhar acima de tudo com essas reflexões, com o debate a respeito das várias vertentes, caminhos que a arquivologia pode assumir nessa contemporaneidade. Esta edição do CESA é uma realização conjunta entre a UFPB e a Universidade Estadual da Paraíba e conta com várias instituições parceiras, a exemplo da Universidade do Porto, em Portugal, a qual desenvolve estudos relacionados às áreas temáticas do evento. Eu venho partilhar experiências, venho aprender com os problemas e este contexto diferente do Brasil e, sobretudo, ver se juntos conseguimos refletir em termos do que foi o percurso de áreas tradicionais, entre as quais surge a arquivologia e aquilo que hoje nós consideramos primordial, que é a atuação em convergência. Algumas participantes do seminário revelaram o que esperam aprender durante o oitavo CESA. Eu espero aprimorar os meus conhecimentos cada vez mais que um evento, como foi agregado junto com os professores da Universidade, tanto da Paraíba quanto do Porto. A gente tem que se atualizar, tem que ir de acordo com as tecnologias, principalmente esse momento das digitalizações, que o mercado é o que mais busca, não fica só no papel. Além do auditório 211 do CCSA, o oitavo seminário de saberes arquivísticos contou ainda com minicursos, apresentações de trabalhos acadêmicos e também estandes com exposições de livros, tudo isso em diversos espaços do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB. Legenda Adriana Zanotto